A oração é a chave nas mãos da fé, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. O que pensarão os anjos a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, infinito em amor, inclina-se anelante para eles, pronto a dar-lhe mais do que podem pedir ou pensar, ainda que eles orem tão pouco e tenham uma fé tão pequena? As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os atraem para o pecado, e tudo isso porque não se utilizam dos privilégios que Deus lhes concedeu, os quais advêm da oração. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia para que não obtenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder para resistir à tentação. Existem certas condições para que possamos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. A primeira delas é sentir nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu, Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44, versículo 3 Os que têm fome e sede de justiça, que anseiam por Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração deve abrir-se à influência do Espírito ou não receberá as bênçãos de Deus. Nossa grande necessidade é, por si mesma, um argumento e intercede eloquentemente em nosso favor. Entretanto, é necessário que busquemos ao Senhor para que Ele faça estas coisas por nós. Ele diz, Pedir e dar-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7 Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos, capítulo 8, versículo 32 Se mantivermos iniquidade em nosso coração, ou seja, pecados acariciados, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração que vem do coração arrependido e contrito será sempre aceita. Quando todas as faltas conhecidas forem corrigidas, poderemos acreditar que Deus responderá a nossos pedidos. Nossos méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Jesus que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Uma parte, porém, temos que desempenhar para cumprir as condições da aceitação. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, e que você tome posse desta ferramenta que é a oração. E com certeza, se você colocar completamente sob o domínio da vontade de Deus o seu eu, seus pecados, pedindo verdadeiro arrependimento, e colocar também sob o domínio da vontade dele as suas tendências para o pecado, ele fortalecerá a sua vida, sua caminhada, e coisas maravilhosas e sobrenaturais ocorrerão em sua vida, e você verá que sua vida nunca mais será a mesma espiritualmente falando. Deus abençoe você, um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.